A temporada europeia começou há praticamente dois meses e a gente já conseguiu ver alguns jogadores aí que estão se destacando, jogando muito bem e alguns que estão lutando, que estão sofrendo, que estão sendo um pouco aí decepcionantes, né? Então aqui eu vou te listar 10 jogadores que já estão sofrendo nesse começo de temporada e vão ter que lutar muito para manter a sua vaga nos atuais times. A gente sabe que a concorrência nos principais clubes da Europa é muito grande, inclusive vários times menores também vem crescendo bastante de produtividade, que também aumenta a concorrência, né? Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E eu já te peço aquela moral, deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho, tá bom? E bora ver essa lista dos 10 jogadores que vem sofrendo nesse começo de temporada. O primeiro nome da lista é do goleiro Aaron Ransdale. Na temporada passada, ele foi um dos poucos do Arsenal que participou de todos os jogos da Premier League. Ransdale teve 14 clean sheets e foi um dos pilares do Arsenal para retomar o caminho da vitória. Mas na atual temporada, a chegada do espanhol David Raya mudou um pouco o status de titular absoluto de Ransdale. Arteta tem optado em algumas partidas, por começar com o goleiro espanhol. Inclusive, Raya também foi o titular na estreia pela Liga dos Campeões contra o PSV. Além disso, Raya tem atuado muito bem e transmitido muita confiança aos companheiros e também à torcida. Ransdale, aos poucos, vai ganhando menos minutos em campo e se tudo continuar assim, ele pode ir embora do Arsenal ano que vem. Inclusive, de acordo com a imprensa inglesa, ele já está na mira do Chelsea e também do Bayern de Munique para 2024. O segundo dessa lista é o português Diogo Jota, que chegou com tudo lá no Liverpool. Ele marcou 9 gols em 12 partidas, assim que fez a sua estreia pelo time de Anfield. E aí, na temporada seguinte, ele marcou mais 19 gols. Jota alcançou rápido o status de craque e substituto natural de Mané, Firmino ou até uma eventual saída de Salah. No entanto, as lesões apareceram e o atacante teve dificuldades para se manter bem fisicamente. Inclusive, ele teve que ser cortado da seleção portuguesa da Copa do Mundo do Catar. Na atual temporada, ele entrou poucas vezes em campo e tem somente 354 minutos jogados, o que daria menos de 4 partidas completas. O único jogo que ele começou como titular até agora foi na Carabao Cup contra o Leicester City, onde inclusive ele marcou um dos gols. A questão que fica é a seguinte, será que Jota tem futebol para se tornar titular absoluto no ataque dos Reds? Pois se ele ganhar continuando poucos minutos com o Klopp, pode começar a pensar numa saída no fim da temporada. Em terceiro lugar, temos Paul Pogba e que carreira maluca tem sido a do francês? Ele chegou no Manchester United em 2016, custando 105 milhões de euros. E desde então, nunca mais conseguiu se consolidar como titular absoluto por onde passou. O que é muito estranho, considerando o talento e a qualidade que ele tem. As lesões fizeram com que Pogba jogasse somente 43% dos minutos nos últimos 3 anos lá no Manchester. Mas a sua situação não melhorou na sua ida para Juventus. Além dos já conhecidos problemas físicos, o caso do doping recente pode acabar acelerando de vez o fim da carreira do jogador de 30 anos. O meia testou positivo para a testosterona e pode ser suspenso por até 4 anos. A contraprova já foi solicitada e o jogador de 30 anos terá que esperar o resultado para saber os próximos passos da carreira. Pogba nessa atual temporada jogou apenas duas partidas e depois acabou sendo aí suspenso por conta do doping. O quarto nome da lista é de Emerson Royal. O brasileiro de 24 anos poderia ter se beneficiado com algumas mudanças no elenco do Tottenham, principalmente na mudança de técnico. Mas parece que ele não é um dos preferidos de Anji Postekoglu. Com problemas na zaga, sendo a décima mais vazada da Premier League atualmente, o defensor brasileiro começou somente uma partida como titular e entrou no decorrer das outras quatro, somando apenas 187 minutos jogados até agora na temporada. Quando o Emerson Royal foi para a Europa, muita gente acreditou que ele ia detonar e inclusive ia se consolidar como um lateral na seleção brasileira. Porém, isso não acabou acontecendo e o jogador vem lutando para se encaixar em um clube. Neco Williams chegou ao Nottingham Forest comprado junto ao Liverpool por 20 milhões de euros, em uma das contratações mais caras da história do clube. Até a Copa do Catar, ele jogou cerca de 75% de todos os minutos, mas não conseguiu manter o nível depois da parada para a Copa. O lateral sofreu com lesões e demorou para retornar às condições físicas perfeitas, o levando a jogar somente 40% dos minutos até o fim da última temporada. Nessa atual, Neco Williams tem amargado o banco de reservas entrando durante apenas três jogos, sendo preterido pelo marfinense Sergio Rie, o que mostra que o Williams terá que trabalhar bastante para recuperar a condição de titular. A temporada mal começou e Jadon Sancho já está afastado do elenco principal do Manchester United, após uma troca de farpas públicas entre o atleta e o técnico Ten Hag. O holandês criticou o Sancho pelo comportamento e falta de empenho nos treinos, o que foi prontamente rebatido pelo atacante, que falou que ele era um bode expiatório. No entanto, o Sancho nem de longe lembra aquele atacante espetacular que atuou no Borussia e fez o Manchester United gastar 85 milhões de euros em sua aquisição. Sancho tem contrato com os Diabos Vermelhos até junho de 2026 e atualmente foi banido das instalações do United, até que se desculpe com o técnico. O time inglês já busca uma saída para ele em janeiro e algumas equipes já estão monitorando a sua situação, como por exemplo, Borussia, Tottenham e o Barcelona. Com a lesão que deixou o Courtois fora de boa parte da temporada, o Real Madrid viveu incertezas sobre a posição de goleiro e optou por não apostar no jovem André Lunin. O Real trouxe Kepa a risa balaga do Chelsea, que tem sido titular na equipe de Ancelotti, enquanto o Lunin somente jogou duas partidas na atual temporada e ele soma somente 11 jogos como titular desde que chegou ao Real Madrid em 2018. Sem o Courtois fora de combate, o Lunin ainda não conseguiu chances no time titular. Talvez seja a hora de explorar novos desafios ou acabar se contentando em ser reserva lá no Real. Ferran Torres tem perdido mais e mais espaço no Barcelona. Dos últimos 38 jogos, em 22 ele saiu do banco de reservas. Na atual temporada ele entrou em campo por apenas 279 minutos, um pouco mais de três partidas completas. Com a saída de Osman e de Belê, Torres poderia ter ficado com esperanças de mais espaço, mas Xavi tem explorado outras opções. O técnico tem preferido o brasileiro Rafinha, ou até mesmo o jovem de apenas 16 anos, Lamine Amal. Os bastidores já falam que Torres considera uma possível saída ao fim da temporada, caso não tenha mais minutos em campo. O Bayern de Munique tentou várias contratações para reforçar o seu meio campo na última janela, como por exemplo, Moisés Caicedo e Declan Rice. O time de Thomas Tuchel colocou o Leon Goretzka como uma espécie de moeda de troca, e viu o alemão ser envolvido em conversas com o West Ham e também com o Manchester United. No entanto, Goretzka não foi vendido, e aos poucos vem recuperando seu espaço no Bayern de Munique. O salário dele é considerado muito alto pela diretoria, e por isso o Bayern também tenta se desfazer do jogador. Além de que Tuchel não é um grande admirador do futebol do alemão. É bem provável que o Bayern de Munique ainda siga em busca de reforços para o meio campo na próxima janela, a pedido do técnico. E se isso realmente acontecer, Goretzka deve avaliar o seu futuro no time bávaro. O último nome da lista é Timo Werner. Depois de dois anos apagados lá no Chelsea, o jogador retornou ao Leipzig com a esperança de retomar o bom futebol, que o levou a se destacar há uns anos atrás. Mas na atual temporada, Timo jogou apenas 21% dos minutos, tendo começado como titular somente em uma partida. Ao todo, ele jogou seis jogos, onde marcou um gol e deu uma assistência. Pelo jeito, Timo Werner não reencontrará seu futebol de jeito nenhum. Ou, às vezes, esse é o verdadeiro nível do atacante alemão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês lembram mais algum jogador aí que está tendo um começo de temporada sofrível? Vem lutando para conseguir o seu espaço? Vem sendo uma espécie de decepção para ele, né? Você lembra mais algum? Comenta aí, beleza? Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!